Esse ano foi um ano que a gente conseguiu retomar as nossas atividades como artistas, os sons, e a gente gosta de estar no meio do povo. E entre tantas perdas que nós tivemos, hoje a gente vai fazer uma homenagem a essa grande artista, cantando a unção mais bela cantar. Essa vai pra Elsa. Mãe, eu sei que você decidiu acampar de ser camoeira no leque do mar, desde o mundo do momento de amor. Mãe, eu sou eu que te falo em nome daquela E na pasta ela é boa de cantar. E na pasta ela tem onde for. Mãe, sua vez o papote que tem azul e lá, a sua vez é como vencerá. Assim você não acaba de cantar. Ai, 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 ai Malandro, meu anjo querendo falar com o rei Meu dedo cabelo, século rompido Nunca faz de mim esse tempo a ferir Malandro, eu sei que você nem se liga nos vasos Descobro, meu anjo querendo falar com o rei De um mundo de amor Malandro, sou eu que te dou em nome da guerra E na nossa neta eu vou te andar E lá para a vela em nome de dor Malandro, sou eu que te dou em nome da guerra E na nossa neta eu vou te dar As coisas eu amo que eu tenho em seu lado Assim você vai Malandro, meu anjo querendo falar com o rei Malandro, meu anjo querendo falar com o rei